A pandemia do novo coronavírus aumentou a demanda pela entrega de alimentos direto ao consumidor. Na região de Curitibanos, as famílias agricultoras da Coperplanal Tussul agregaram valor às suas cestas de alimentos orgânicos. É que os produtos já vêm minimamente processados, prontos para serem consumidos. A Cooperativa de Agricultores Familiares de Curitibanos e Região, a Coperplanal Tussul, já faz a entrega de cestas de alimentos direto ao consumidor há dois anos. As cestas são recheadas de produtos orgânicos e coloniais. Desde o início do isolamento social causado pela pandemia de Covid-19, a demanda pela entrega das cestas triplicou. Nós somos em 18 famílias, são 18 unidades de produção que cultivam suas hortaliças e suas frutas no sistema orgânico de produção. Se tem então uma coisa que a gente poderia definir é que a produção orgânica é muito preocupada com o meio ambiente. E se tem uma palavra para unir produção orgânica com o meio ambiente, seria harmonia. Então nós buscamos a harmonia entre esses dois sistemas que são complementares um do outro. Para nós, durante esse período difícil qual nós estamos passando, houve um aumento da demanda de um dos nossos serviços, que é a cesta de produtos entregues direto ao consumidor. Houve tanto aumento da procura desses produtos, quanto das entregas em domicílio. Bom, eu conheci a cooperativa já há um ano, mais ou menos, e eu decidi comprar pela questão de ser orgânico. Os produtos são orgânicos, é um núcleo de produtores rurais da região, que trazem produtos frescos para a minha casa e sem agrotóxicos, sem nenhum aditivo que possa fazer mal para a minha família. Essa foi a opção e também a praticidade que eles entregam toda terça-feira na minha casa. Então com a vida corrida, para mim, é mais fácil. Então aqui tem uma variedade de hortaliças in natura, que são comercializadas semanalmente aqui no nosso município. E também temos as hortaliças minimamente processadas, que é a couve picada, é o kitia que soba, que são aquelas hortaliças prontas para o consumo. A vantagem é a praticidade, né? Todos higienizados, picadinhos, né? É muito prático para a gente que trabalha fora o dia todo. Uma das grandes vantagens da cesta é que ela aproxima produtor e consumidor. Isso acaba reduzindo o preço. E aí, então, é um preço justo para quem compra e quem vende. Então, um preço justo para o agricultor e para o consumidor. A Ipagre, ela apoia e acompanha os trabalhos dos agricultores familiares e participou, esteve junto e participou de todo o processo de formação da cooperativa e também do projeto da agroindústria das hortaliças minimamente processadas. Inclusive, de toda a parte da legalização da atividade. Então, esse trabalho, ele é um trabalho que valoriza o comércio local, a agricultura familiar, através de uma produção mais limpa e sustentável e, consequentemente, traz benefício para a nossa saúde, tanto de quem consome, quanto de quem produz. Legenda Adriana Zanotto